Música Fala galerinha do canal Palpites Esportes Galera, para esta quinta-feira, dia 28 do mês de novembro de 2019 Selecionei 10 jogos para estar passando para vocês Mas antes de começar com os palpites Gostaria de pedir a você que não é inscrito Que desde já se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, tá certo? Então galera, sem muita enrolação, vamos partir com os palpites Começando com o Brasileirão Série A Confronto entre Fortaleza e Santos Jogo em que a equipe do Fortaleza, que nos seus últimos 5 jogos Tem 2 vitórias, 2 empates, apenas 1 derrota A equipe do Santos, galera, tem nem muito o que falar Como vocês estão vendo, tá jogando um fino da bola Seus últimos 5 jogos aí tem 4 vitórias, apenas 1 empate Mesmo jogando fora de casa, é favorito pelo futebol que tá apresentando Então para esse jogo, vamos de melhor opção Santos com empate A opção mais arriscada vai jogar cima de um gol e meio, tá certo? Pulamos agora para São Paulo e Vasco Confronto, galera, de duas equipes aí que não tem feito boas partidas, né? Como vocês estão vendo A equipe do São Paulo, que nos seus últimos 5 jogos Tem apenas 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas A equipe do Vasco, por sua vez, que nos seus últimos 5 jogos Tem 3 empates, 1 vitória e 1 derrota, né? O São Paulo não vem fazendo boas partidas, é verdade Mas não deixa de ser o favorito, né? Tá brigando por uma vaga na Libertadores do ano que vem E cremeu que não vai perder, vai jogar em casa, tem tudo para vencer Vamos de melhor opção, São Paulo, para vencer jogando casa A opção mais arriscada vai jogo de ambas equipes e marca, tá certo? Pulamos agora para Cruzeiro e CSA Confronto decisivo, né, galera? Essas duas equipes aí que estão brigando pela parte de baixo da tabela A equipe do Cruzeiro, que nos seus últimos 5 jogos está muito mal, né? Tem 4 empates e 1 derrota O CSA nem se fala Nos seus últimos 5 jogos, 5 derrotas consecutivas A equipe do Cruzeiro, galera, tem que vencer esse jogo de qualquer forma, né? Já que é o 17º colocado E galera, acredito eu que o Cruzeiro não vai perder esse jogo, né? Com todo respeito à equipe do CSA, mas se o Cruzeiro perder esse jogo, merece ser rebaixado Para esse jogo, uma de melhor opção, Cruzeiro, para vencer jogando casa A opção mais arriscada vai jogo abaixo de 2,5 Porque com certeza vai ser um jogo difícil De forte marcação, tá certo? Pulamos agora para Europa Liga Fase de grupos Jogo entre Alquimar e Partizan Jogo em que a equipe do Alquimar, que nos seus últimos 5 jogos Está jogando um fino da bola, né? Como vocês estão vendo Nos seus últimos 5 jogos tem 5 vitórias consecutivas A equipe do Partizan, por sua vez, vem jogando bem, né? Tem 2 derrotas e 3 vitórias apenas nos seus últimos 5 jogos A equipe do Alquimar é o favorito Porque está passando por um melhor momento, né? Além disso, jogando em casa é muito poderoso Como vocês estão vendo Nos seus últimos 5 jogos aí Tem apenas 1 derrota, 3 vitórias e 1 empate, né? Acabou segurando aí a equipe do Manchester United Jogando aí com o apoio de sua torcida Para esse jogo, vamos de melhor opção Alquimar, para vencer jogando em casa A opção mais arriscada vai jogo acima de 2,5 Já que nos seus últimos 5 jogos aí A equipe do Alquimar, todos os 5, bateram o acima de 2,5 Tá certo? Pulamos agora para Alexandria e Voxburg Jogo em que a equipe do Alexandria Que nos seus últimos 5 jogos Tem 3 empates e 2 vitórias, né? A equipe do Voxburg, por sua vez Não está passando por um bom momento, né? Como vocês estão vendo Tem 4 derrotas, apenas 1 vitória Mesmo jogando fora de casa A equipe do Voxburg é favorito, né? Não está numa fase boa, é verdade Mas vem de uma boa vitória aí Em cima da equipe do Frankfurt, né? E creio eu que mesmo não estando jogando bem Creio eu que não vai perder para essa equipe do Alexandria Que com todo respeito O Voxburg é muito melhor, né? E por isso vamos de melhor opção Voxburg para vencer jogando fora A opção mais arriscada vai jogo acima de 1,5 Tá certo? Pulamos agora para Arsenal e Frankfurt Jogo em que a equipe do Arsenal Que nos seus últimos 5 jogos Não está passando por um bom momento, né? Como vocês estão vendo Tem 4 empates e 1 derrota Nos seus últimos 5 jogos Frankfurt, por sua vez Vem da mesma forma, né? Tem 3 derrotas e 2 vitórias apenas Vai ser um confronto bem disputado, né galera? Essas duas equipes aí Que estão brigando no seu grupo A equipe do Arsenal aí é o primeiro colocado Frankfurt, por sua vez É o terceiro, né? A equipe do Arsenal vai levar uma certa vantagem Porque não está jogando bem É verdade, mas vai jogar com apoio de sua torcida, né? Creio eu que não deva perder Vamos de melhor opção para esse jogo Arsenal para vencer jogando casa Mas é bom você assegurar no empate E a opção mais arriscada É jogo acima de 2,5 Porque com certeza vai ser aquele jogo Lá e cá Com boas chances de gol, tá certo? Pulamos agora para Lazio e Cluj Confronto em que a equipe do Lazio Que nos seus últimos 5 jogos Tem jogado bem, né? Como vocês estão vendo Tem 4 vitórias Apenas 1 derrota A equipe do Cluj Por sua vez Tem jogado bem Vem da mesma forma, né? Tem um empate E 4 vitórias Nos seus últimos 5 jogos Só que É inferior Tecnicamente, né? Com a equipe do Lazio É uma equipe muito mais forte aí E vai jogar com apoio total De sua torcida A equipe da Lazio Nos seus últimos 5 jogos Em casa aí Tem apenas 1 derrota 1 empate E 3 vitórias, né? E por isso, galera Vamos de melhor opção Lazio para vencer jogando casa Opção mais arriscada Vai jogo acima de 2,5 Tá certo? Pulamos agora para Sevilha E Carabag Jogo em que A equipe do Sevilha Aqui nos seus últimos 5 jogos Tem 2 empates E 3 vitórias consecutivas Tá jogando bem demais A equipe do Carabag Por sua vez Não está passando Por um bom momento Como vocês estão vendo, né? Tem 2 empates 2 derrotas Apenas 1 vitória Vai pegar esse Sevilha Que está jogando bem Jogando em casa É muito poderoso, né? Como vocês estão vendo Tem 4 vitórias Apenas 1 empate Jogando em casa E por isso, galera Vamos de melhor opção Sevilha Para vencer jogando casa Opção mais arriscada Vai jogo acima de 2,5 Tá certo? Pulamos agora para Colômbia Liga Águila Clausura Jogo entre Deportivo Cali E Petroleira Confronto em que A equipe do Deportivo Cali Que nos seus últimos 5 jogos Tem 2 vitórias 2 derrotas E 1 empate, né? A equipe do Petroleira Por sua vez Não está passando Por um bom momento, né? Como vocês estão vendo Nos seus últimos 5 jogos Tem 3 derrotas 1 empate Apenas 1 vitória E a equipe do Deportivo Cali É favorita Porque vai jogar em casa, né? E jogando em casa Cumprem bem o seu papel Como vocês estão vendo Não costuma decepcionar Jogando em casa Como vocês estão vendo Tem 2 empates E 3 vitórias, né? E por isso, galera Vamos de melhor opção Deportivo Cali Para vencer jogando casa Opção mais arriscada Vai jogo abaixo De 2,5 Beleza? Pulamos agora para Uruguai Primeira divisão Encerramento Jogo entre Nacional E Rampla Juniors Jogo em que A equipe do Nacional Que nos seus últimos 5 jogos Tem 2 vitórias 1 empate E 2 derrotas, né? A equipe aí Do Rampla Juniors Por sua vez Nos seus últimos 5 jogos Tem 2 derrotas 2 empates E 1 vitória Apenas, né? Tem nem muito o que falar A equipe do Nacional É favorito Tem jogado bem É o terceiro colocado Do campeonato, né? E a equipe do Rampla Juniors Não está passando Por um bom momento Como vocês estão vendo É o último colocado Do campeonato, né? E por isso, galera Vamos de melhor opção Nacional Para vencer jogando casa Opção mais arriscada Vai jogo acima De 2,5 Tá certo? Então é isso, galera O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Você que está assistindo O vídeo agora E não é inscrito Se inscreva no canal Tá certo? Ativa o sininho aí De notificações E se você gostou do vídeo, galera Deixa aquele like Para estar fortalecendo o canal Que aqui é palpites diário Todos os dias Tá certo? Então é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus E fui Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus